48 horas acordado, isso é cachorro magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro, fitness, meu mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês ETS 2, e hoje tô aqui com o meu vorvão, muito louco aqui ó, acabei de pegar a carguinha aqui de 327 km, Mas, antes da viagemzinha, temos o salve, então tem aqui o salve para o Games Brasil BR, pediu o salve aí nos comentários, comentos, é, comentos, isso é comimentos e comentários, sabe? Então, se você quiser seu salve aí pro próximo vídeo aí, qualquer vídeo que eu tiver fazendo, der pra mandar o salve se quiser, manda aí, deixa aí nos comentários que eu vou tá vendo aí, o que que eu faço, beleza? É, tá bom, vamos falar aqui os dons das galera que se inscreveu Tem o que eu faço, então, tem o Paulo, tem o Kiel, 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 Kiel Douglas, o Loma Silva Cardoso, o Eduardo Pereira, o Jomar Ramos, o Luquinhas Play, Playz, o Fernando Akira, o Leonardo Tutoriais, o Leonardo Tutoriais, o Kitzangua, o Ciará, o VideocassetadaFull, o Antônio Marcos, o Breno Candido, o Pedro Sorroxe, Sorrocha, sei lá como é o nome disso aqui O Roniere Costa O John Gamer O Naldinho Prata Prata O Valdercio Bernard O João Portugal Lucas Vitor Freitas É isso aí Vamos embora no nosso favor muito louco Eita Tá dando lag Vou ter que ferrar Com o negócio aqui de novo Vamos embora no lag mesmo Tá com muito lag galera Até baixei o gráfico agora a pouco O gráfico eu baixei um pouquinho Pra ver se ficava melhorzinho Vamos Vamos essa viagem aqui então Pra não ficar muito mal Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Concentra também Aí ó Aí moleque Vambora Vambora Ninguém segura mais nós O FPS tá aumentando Vambora aqui ó Então galera Eu queria trazer um bitrem Pra vocês aqui Não articulável Claro né O ETS não tem isso Desse articulável Mas eu queria trazer um bitrem Pra vocês Mas aqui não deu Ele é buga demais Você pode perceber Nas rodas das carretas Tá meio bugado ainda É por causa dele Mas Eu vou ver uns mods Massas aí Pra trazer também Toda semana Pra vocês É O que eu posso falar Agradecer a todos vocês aí Que estão inscritos no canal Dá aquela força aí sempre Da lag, da lag, da lag Então Então galera Eu quero proporcionar Umas coisas pra vocês Faz batido É Pra vocês convidar seus amigos Pra assistir os vídeos aí Pra dar aquela força Pro canal Tô dando uma estacionada Eu não quero que aconteça isso Tá parado nos 409 411 Mais ou menos Que eu vi a última vez E Deu uma estacionada aí Eu não quero que isso aconteça Mesmo assim Eu 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 gosto muito de fazer esses vídeos Mas eu vou podar aqui mesmo É Eu gosto muito de fazer vídeos aí Mas Tá meio difícil aí pra mim Tô dando problema aí Tão umas paradas muito loucas Mas Se vocês aí Vão resolver essa parada Eu vou podar aqui não Sou muito louca Tô Tão um blusãozinho Poxa Que as mani Tão um blusãozinho Tão um blusãozinho Pra eles É Tô dando a perna Que acelerança Acelerar a camom Um pouquinho Embaixo Eita Eita Bugha não Bugha não Só que eu tô 140 por hora Quase 130 horas Tão um blusãozinho Eita o vídeo que eu vejo aqui vocês não sabem como mas criticamente eu vejo ai que dor nas costas de ficar sentado bom galera como vocês podem o fio do maego acelerar o fio do maego está acelerado logo quando eu gravando esse acho que esse combina eu vou colocar aqui mesmo vai 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 não vem carro não vem carro também tá nem tá tendo carro eu não bati caraca sou mentir E como vocês podem perceber aí galera, eu tô trazendo mais vídeos de tiro no canal, tipo Warface, trazendo seu reciclo, um monte de coisa aí, mas já capotei no anísmo ainda, assim não quero capotar de novo. É, eu tô trazendo, eu vou fazer o seguinte no canal, segunda vai ser os dias de simuladores, é, na, na quarta, vai ser dia de jogo de tiro, assim uma vez, jogo de tiro, sei lá, tiro FPS né, que chama aí, é o prefiro de tiro, é, o jogo de, dia e FPS. É, e de sexta-feira vai ser umas gameplays aleatórias aí e tal, pode cair tutorial se eu aprender uma coisa aí que não tem muito no YouTube, é, se eu aprender uma coisa aí diferente, eu vou tá postando aí na sexta-feira e tal, é, gameplay aleatório de Dota, LOL, só que não. E minha perna tá doendo. Caraca. Eu vou tá tentando postar aí de sexta-feira, não sei se vai dar, porque meu trabalho tá uma coisa mais, é, mas eu vou tentar, eu tenho prazer aí, uns dias né, pra fazer isso. Então por isso que você, derreguemplay aleatória. E os vídeos de tiro provavelmente vai ser mais editados do que os outros, né, com esse de CSGO que vai sair aí você vai ficar vendo. Você vai ver aí na segunda-feira, terça, quarta-feira, você vai ver Todos os vídeos agora vão sair no meio-dia Eu tô programando aí pra sair no meio-dia Se não der, vai sair mais tarde Se não sair no meio-dia, vai sair mais ou menos pelas nove horas, por aí Se eu não conseguir rendenizar, eu ia enviar o vídeo por aí Falta 170 quilômetros na nossa viagem A pontezinha aqui, essa pontezinha é muito massa O senhor caminhou pro fora, as rodinhas bugadas Então galera, bugou essas rodas, o carro da carreta lá Deve trocar de marcha Olha o doidão Tô parecendo essa torta em troca de marcha Meu nome doce Calor Caraca, tá muito ruim de gravar aqui A televisão tá quase absorvecendo Ah não, carrinho, vem aqui, tô louco Eu tô mais de 120 por hora, você vai no praça Como assim? Não, não pode ser não Vamos pro lado de trem Falta meus amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Vamos entrar aqui nessa Nesse trevinho Ah, moleque Vamos embora que ninguém pega Nike não Caraca, você levanta fora Caraca, você levanta fora Não capota Não Ah, moleque Batei palma na casa do caralho, rapaz Ai meu Deus, sabe como tá difícil É isso, a moto fica ganhando O desgrau de um cara Fica ganhando três vai terminar Dez, reserva é com o problema Sim Quem vê assim Fazer que eu vim aqui ó, se não é Chega no destino Destino A gente ligou o caminhão Sim Da PRF Verdade A gente ligou A gente ligou E a gente ligou A gente ligou A gente ligou A gente ligou No destino Eu não congelo Não estou Tanto Encontrando Eu vou Criar Eu vou Tanto Tá Eu vou Caralho! Dei certo! Mentira, mas dei certo! Ei, tá muito lag! Cara, que isso! Pessizinho, vambora aqui! Pessizinho tá feio hoje! Quanto que não falta? 50 e 63, 55 Caralho! 20 minutos! Vamos ver! Não, não! Nossa, origina! Papalala! Tô chegando aqui! Não, aqui não! Temos que entrar! Na próxima entrada! Ele pegou o caminho ali! Ah, o cachorro vai latir na cara do caralho, mano! Que pacete do cachorro! Não pode passar um... Uma folha do fim do portão que o cachorro come essa latir! Saco! Vamos fazer com alguém aqui, ó! Sem capotar, né? Claro! Eita, pega! Se tivesse... Guarda Rei! Tá ferrado! Não sei, mãe! Coloca a cara na frente da câmera de novo, mãe! Coloca a câmera... A cara na frente da câmera de novo! Vai, mãe! Só pra você aparecer no YouTube! O que é que eu quero ler? Não sei, não... Não sei! Hum! Já disse, tá na Pernambucanas. Minha mãe perguntou onde tá o celular. Tá na Pernambucanas, né? Vou pra França não vermelha. Estaciona bem aqui. Estaciona bem pra cacete. Não tem jeito. Só não sabe o que é o caminho ligado. Mas estaciona bem. Olha lá. Deu? Deu. Acabou aqui, ó. Batemos um pouquinho. Então galera, acabamos o vídeo naquele mesmo esquema. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. E se não for inscrito, se inscreva pra ficar perdendo todos os vídeos. E se já for inscrito, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Assista o último que foi lançado aí no canal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.